Música Muito feliz de estar aqui ao lado da doutora Maristela Visitando aqui o nosso CHS em Sorocaba Também administrado aqui pelo Seconce Nós acabamos de visitar essa nova área de tratamento e combate ao câncer Que desde o ano passado tem feito uma revolução no tratamento aqui na região Antes Sorocaba dependia de outras referências Hoje é uma referência para a região É a nossa visita É não só para constatar o grande trabalho que tem sendo feito Mas para renovar o nosso compromisso e dar mais apoio Para que a gente seja um centro de referência de combate ao câncer de toda a região Quando nós assumimos o Seconce Assumiu a gestão aqui do CHS Esse processo estava desde 2012 Sem fazer a atuação dele Que fosse realizado Nós pegamos o secretário desse processo E por 30 dias fizemos todas as exigências que ele permitia E o resultado está aqui Música Depois da Covid o desafio da saúde de São Paulo ainda é maior Primeiro porque nós estamos atendendo muitas das filas daquilo que não foi atendido durante a Covid E a Covid também nos mostrou a importância da reorganização do nosso sistema de saúde Então hoje nós temos dois grandes hospitais regionais do Estado aqui na cidade Ambulatório, médico de especialidades, o Lucinho Montoro, a Rede Ebe Camargo Tudo isso numa estratégia regionalizada Tudo isso faz parte de um sistema O fundamental é que a população, quando precisar de um atendimento da saúde, tenha esse atendimento Seja nos grandes hospitais do Estado, seja nos hospitais municipais apoiados pelo Estado Mas antes da responsabilidade dividida, todos nós vivemos em São Paulo Todos nós cooperamos de maneira conjunta, Estado e municípios Para que no final do dia, quem precisa de tratamento à saúde, tenha esse tratamento com qualidade A radioterapia que foi inaugurada já em setembro, finalzinho de setembro, início de outubro Já atendeu quase 10 mil pessoas E graças a um aparelho como esse É um prazer e um privilégio trabalhar com uma máquina dessa Esse é um acelerador linear de elétrons É uma máquina que tem várias energias de elétrons E ela permite que a gente faça tratamentos em vários tumores Desde os tumores mais profundos, como próstata, tumores de reto Assim como tumores mais superficiais, como lesões de pele Eu agradeço a doutora Maristela em nome de todos do CEPOS Que é uma organização social trabalhando pela dignidade da saúde Fazendo com que as pessoas sejam acolhidas com forma técnica, ética e humana Principalmente num pior momento da vida delas, que é um momento de sofrimento e de dor Ter um equipamento como esse, voltado para a população Pelo sistema único de saúde, mostra o quanto a nossa população tem o direito De ser atendida igual a outros, os melhores hospitais do país e do mundo